Olá, boa noite! Quero falar sobre dois assuntos aqui e serei breve, mas antes eu queria falar para uma ou duas pessoas. Essas pessoas que vêm aqui no canal e dizem, mas isso está chato, se vocês estão achando ruim, vão para outra igreja, deixa de perseguir o pastor, ora, não tem outra coisa para fazer, vai pregar o evangelho. São argumentos de pessoas que não sabem o que dizem, não sabem o que fazem, não sabem o que querem. Não conhecem, nunca conheceram a estrutura sólida, inquestionável do ponto de vista espiritual, moral, ético, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Então, você que vem aqui com esses argumentos, é muito simples, o que eu faço é relatar os fatos, é denunciar, é criticar com fundamentos. Então, em vez de você vir aqui e dizer estas coisas, é muito mais simples e o mais correto a fazer, eu anotei aqui, vocês procurem, vocês procurem as seguintes pessoas. Ailton José Alves, Ailton Júnior, Samuel Oliveira, Luiz Mário, Oscar Dantas, Simas Dias, Eliel, Valdemir Farias, Isaac Silva, entre outros. Peça para eles, confessarem as suas culpas, deixarem de se omitir, corrigirem-se diante de todas as irregularidades que temos denunciado aqui, procurar agir com respeito, com reverência à Igreja e, principalmente, deixar de mentir para a Igreja, deixar de explorar a Igreja. Então, faça isso. É muito mais simples, é o correto a se fazer. E não vim aqui dizer está chato. Chato são eles. Por quê? Enquanto estiverem cometendo irregularidades, eu vou aqui insistentemente denunciar, criticar e protestar. Tá certo? Então, procure eles. Olha aí, irmãos, ontem, me parece que foi ontem, foi o aniversário da matriarca da Assembleia de Deus, que essa geração que fica aqui me criticando, sequer conhece. Não conheceram o pastor José Amaro da Silva, a irmã Alice, tá? A conduta irrepreensível que eles tiveram. Os exemplos não enriqueceram, entenderam vocês? Não trataram nenhum dos irmãos com opressão, com soberba, com arrogância. Não deram escândalo como esses que eu falei estão coniventemente apoiando, se omitindo. Então, reclamem a eles. Mas, voltando aqui ao assunto, ontem foi o aniversário da matriarca, 100 anos. 100 anos. Vocês vejam aí a modéstia, a modéstia festa com umas 20 pessoas. Nesta sala está uma irmã que, incessantemente, orou, jejuou, fez vigílias por essa igreja para que ela florescesse ou continuasse florescendo. O pastor José Amaro da Silva morreu, dormiu no Senhor Jesus, em 1976. Essa irmã Alice formou os filhos, as filhas, está esquecida por vocês. Vocês adoram, veneram, idolatram esse impostor, explorador, está certo? Olha, essa foto aqui, então, quase ninguém compareceu na festa da matriarca. Eu digo assim porque meu pai, nas escolas bíblicas, chegava contando belas histórias que eu tenho até hoje guardadas comigo, sobre as palavras, a delicadeza, o respeito, a consideração da irmã Alice, como tratava os obreiros da casa do Senhor Jesus. Entenderam vocês? Então, vocês não conhecem essa história. Então, vocês vejam nessa fotografia aqui agora, quem estava presente, quem foi lá, a nossa irmã Judite Alves. Está aí, olha, com a irmã Alice. Irmã Alice, esposa do nosso falecido pastor José Amaro da Silva. Só que tem uma pequenazinha diferença. Sabe qual é? É que esta matriarca que levou essa igreja no joelho, no jejum e na oração, ela tem um salário que é a vigésima parte do salário da irmã Judite. Ou seja, a irmã Judite Alves, além do salário do esposo, além dos salários dos filhos, a irmã Judite ganha cerca de 20 vezes o salário dessa matriarca. Então, você que não conhece essas coisas, critique essas coisas, condena essas coisas, peça para corrigir, não venha me pedir, dizer que está chato, que eu procure sair da igreja. Quem deve sair da igreja é quem está cometendo irregularidades, é quem está fora das normas, dos preceitos, e não quem está simplesmente criticando, denunciando. Uma outra coisa que eu quero falar, são muitas coisas. Se a gente fosse aqui denunciar, seriam inúmeros. Quer ver você que vem aqui criticar? Veja, assista a esse vídeo. Quem sabe você não tem dinheiro para colocar segurança eletrônica na sua casa, não tem problema. Deus está lá em cima, assim, com as suas asas cobrindo a tua casa. E de graça, você não paga nada. Você vai para a feira fazer compra, vai para o supermercado, você não tem condição de colocar capanga do seu lado, mas do seu lado está o anjo do Senhor. Entra! Toca nela para tu ver. Agora vamos analisar, por partes, a fala desse pregador, que contou com a presença do seu líder maior, logo à sua retaguarda. Quem sabe você não tem dinheiro para colocar segurança eletrônica na sua casa, não tem problema. Deus está lá em cima, assim, com as suas asas cobrindo a tua casa. E de graça, você não paga nada. Quem sabe você não tem dinheiro para colocar segurança eletrônica na sua casa, não tem problema. Deus está lá em cima, assim, com as suas asas cobrindo a sua casa. E de graça, você não paga nada. Então, pregador, por que o seu líder maior, que está logo à sua retaguarda, gasta tanto dinheiro com segurança, inclusive andando em um carro blindado? Ele não acredita nisso que você está falando? Que Deus tem o poder de nos proteger sem precisarmos gastar nada? Você vai para a feira fazer compra, vai para o supermercado, você não tem condição de colocar capanga do seu lado, mas do seu lado está o anjo do senhor. Entra, toca nela para tu ver. Você vai para a feira fazer compra, vai para o supermercado, mas não tem condição de colocar capanga do seu lado. Nessa hora, o líder maior dele dá uma mexida lá no fundo, meio que, pelo menos é o que parece, incomodado. Por que será? Aí o pregador completa. Mas ao seu lado está o anjo do senhor. Entra, toca nela para tu ver. E o líder maior, lá atrás, fazendo que está aceitando a mensagem, mas é perceptível que ele não gostou de nada disso. Isso porque, como eu disse, ele anda em carro blindado e acompanhado de seguranças. E eu te pergunto, quem paga por isso? Agora ouça esses áudios. Quem sabe você não tem dinheiro para colocar segurança eletrônica na sua casa. Não tem problema. Deus está lá em cima, assim, com as suas asas cobrindo a tua casa. E de graça, você não paga nada. Você vai para a feira fazer compra, vai para o supermercado, você não tem condição de colocar a capanga do seu lado. Mas do seu lado está o anjo do senhor. Entra. Toca nela para tu ver. É, se Deus protege os seus. Está escrito que o anjo do senhor acampa-se ao redor do que eu teme o livre. Mas parece que o seu presidente que está aí atrás de você, o homem incoerente, hipócrita, não é o rei da capangagem, ele está aí ao seu lado, viu? Está aí por trás de você. Eu acredito que depois você vai ser repreendido, depois dessa mensagem de carapuça, para tentar direcionar os irmãos a levar todo o dinheiro para Ailton, continuar cada vez mais rico, colocando cerca eletrônica e contratando capanga à vontade para andar com ele. É o rei da capangagem, seu presidente Ailton José Alves. Então essa sua mensagem é uma mensagem de carapuça direcionada para enganar os pobres a levar todo o dinheiro, todo o sustento da família para Ailton enricar ainda mais. Isso é muito triste. Eu acho, previsto, Giovanni, se ele pudesse, ele botava a capanga ao lado da cama dele para ele dormir sossegado, porque esse homem não tem paz quando está dormindo, não. Judito já disse isso. Ele se acorda de madrugada gritando, Jesus! Chama os capangas, Ailton. Tu não tem dinheiro? Chama os capangas. Chama Jesus não. Jesus não vem, não. Jesus vai socorrer uma carniça dessa que não quer se converter. Não vai, vai, nada. Tem dinheiro? Chama os capangas aí. Manda os capangas aí ficaram dois no quarto, dois no banheiro, dois na cozinha, dois na sala, dois no terraço, dois na colmeira da cama, da casa. Arruma os capangas aí. O negócio vai apertar para o teu lado. Quando já você começar a cobrar e tu começar a gritar de madrugada, vem no abismo, tu caindo no abismo. O que tu não quer dizer? Eu imagino tu sonhando caindo no abismo, no lago de fogo. Eu imagino. É. Por causa dos capangas, né? Eu quero ver se os teus capangas vão te livrar, viu? Não te arrepender. Terra seca. Mas, irmão, presbítero Eduardo, a gente conhece esses macetes. Levantar a mão, o semblante dele. O senhor faz a leitura do levantar a mão e do semblante dele. O senhor vê ali a decepção, a vergonha que ele está ali. Porque ele sabe que o camarada do pregadorzinho dele falou exatamente o que ele é. Ou seja, fica a pergunta presbítero Eduardo Cândido. Quem protege Ailton? O anjo do senhor ou a capangagem dele? Aquilo ali é a fisionomia de um homem caído, de alguém que não tem para onde correr diante da verdade que é dita na cara dele. A paz do senhor, presbítero Giovanni. Eu vi lá o senhor falando e fez até uma pergunta ao presbítero Eduardo. Quem protege o gestor Ailton? Eu lhe digo, meu irmão, que quem protege ele é o diabo, é Satanás. Eu, como fui feiticeiro, estava me preparando para assumir o terreno de magia negra, que o senhor já escutou isso e em outros áudios. então lá chegavam pessoas para pedir proteção ao diabo. E ali a gente fazia os serviços e o diabo colocava um demônio ao lado dele para seguir protegendo ele. E era assim. Mas isso não quer dizer que o diabo fazia isso para esse já adepto do satanás ter segurança o tempo todo. Era para servar ele para pegar ele depois. É assim que o diabo faz com as suas armas. Ele tem essas armas. É uma proteção digamos assim temporária, mas que a sentença já foi dada. O diabo certamente se Deus não intervir, o diabo que deu aquela proteção, ele mesmo vai cefar aquela vida. quem sabe você não tem dinheiro para colocar segurança eletrônica na sua casa, não tem problema. Deus está lá em cima assim com as suas asas cobrindo a tua casa. E de graça você não paga nada. Você vai para a feira fazer compra, vai para o supermercado, você não tem condição de colocar capanga do seu lado, mas do seu lado está o anjo do Senhor. Entra, toca nela para tu ver. você não tem condição de colocar capanga do seu lado. Você está vendo a incoerência, a idolatria, a hipocrisia, a hipocrisia, o farisaísmo. Esse menino aí, pregador, está pregando sobre a proteção divina que crente não precisa de guarda-costas, de capangas, nem de cercas elétricas e nem de câmeras. Mas ele está dizendo inconscientemente, não é usado por Deus, não. também ele não está dizendo porque sabe que o gestor aí, o Tom José Alves atrás dele, tem e faz tudo isso. Eu garanto que depois ele se arrependeu amargamente. Então, ele fala essas coisas e o homem atrás dele, andando com seguranças armadas, em carros blindados, a casa, mansão, você não sabe sequer onde ele mora. Então, é isso, irmãs, irmãos, procura te enquadrar na palavra. Porque você que vem aqui me criticar, você sequer examina as sagradas escrituras, você sequer sabe o modelo como o cristão deve se conduzir e, principalmente, aqueles que estão no lugar de liderança. Porque se você conhecesse, você jamais viria aqui me criticar. Tá certo? Então, que Deus em Cristo continue nos abençoando e que, invariavelmente, estarei aqui neste canal fazendo o que eu venho fazendo há sete anos e vocês não têm feito absolutamente nada. Se estão incomodados, vou dizer mais uma vez, procure Ailton José Alves, Ailton Júnior, Samuel Oliveira, Luiz Mário, Oscar Dantas, Simas Dias, Eliel, Valdemir Farias, Isaac Silva, entre outros e mande ele ou eles se corrigirem. Tá certo? tchau. Tchau.